Fala aí pessoal, beleza? Gets aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, vídeo de hoje eu vou falar que chega amanhã e mais novidades aí que provavelmente vai chegar na Season 12. Eu já estou hypado e nem acabou a Season 11. Pra começar, rapaziada, tá todo mundo perguntando quando que chega esses eventos Halloween. Já vou mostrar aqui a foto, como vocês já viram essa foto antiga. Tava falando que ia começar dia 23 e isso ainda tá pra acabar. O mapa King que vai ser outro modo, chega no dia 23 e vai acabar dia 29. Como vocês sabem, a gente é sempre um dia antes. Então vai chegar amanhã pra gente o mapa Halloween, novo mapa. E tem um modo nesse novo mapa, tá rapaziada? E aproveitando que aqui quando você entrar no jogo você consegue ver standoff dia das bruxas realmente amanhã. Junto com abóbora confirmada, abóbora confirmada. E o King. Isso aí todo mundo já sabia, né rapaziada? Eu só tô avisando pra vocês saberem que chega amanhã. Provavelmente a NA45 também chega amanhã. Então amanhã a gente tem muita novidade. Essa Season 11 tá muito boa aqui. As novidades não param, mano. Eu sou muito, 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 muito hypado. Quero muito jogar nesse mapa Halloween standoff dia das bruxas. Por mim ele tem que voltar pra ranking, que ele era na ranking. E é isso, né rapaziada? Vamos ver como vai ser o abóbora confirmada e o mapa King também. Fechou? Não menos importante, rapaziada. Tem um vazamento muito top. Eu vou mostrar primeiro, depois eu vou falar por cima, tá bom rapaziada? Olha aí. O que vocês entendem com isso aí, rapaziada? Já vou falar sobre. Primeiro eu vou mostrar quando voltar e a gente comenta por cima. Fechou? Enquanto isso, deixa aquele like aí que ajuda demais o Guitão. Deixa o like que não custa nada. Quer ajudar o youtuber? Deixa aquele like, fechou? Além do like, se inscreve no canal se não é inscrito. Faltar pouco pra meta aí que é 30k. Achei muito top isso aí. Tá aí também, tá totalmente free. Como vocês podem ver na versão chinesa. A versão chinesa, ela chegou pra ser um teste. Pra gente já deve ser definitivo. Interessante, né? Interessante. Rapaziada, resumindo já, pra não ter que esperar tudo. É, como vocês podem ver, a gente pode selecionar a cor que a gente quer e o modo de tiro. Isso pode ajudar bastante, rapaziada. Às vezes a gente dá aquele tecada, mas às vezes você nem tchum. E com isso aí a gente vai saber realmente onde tá, entendeu? Isso aí, eles estão fazendo o teste na versão chinesa. Se tudo der certo, deve chegar aí na Season 12 e por que não na 13, né, rapaziada? A gente é sempre assim. Isso aí é em versão de teste. Dá pra ver que isso aí tá até bugado, rapaziada. Eu achei interessante isso aí, claro. Não vou mentir não. Porque é um negócio a mais. Você ativa se você quiser. Se você não gostar, você desativa. E o jogo vai ficar meio colorido. Não vai ficar colorido, rapaziada. Isso aí é um... É pra ajudar várias pessoas, mano. E tem várias coisas. Não tem só isso. E isso vai ser na visão da pessoa. Tem o primeiro modo aí, ó. Que parece umas fumacinhas. Tem um outro modo aí, ó. Que sai a fumaça de outra cor. Cara, tem vários modos. Esse aí, ó. Esse aí sai tipo uns raios. E tem a cor, né? Lá embaixo tu seleciona a cor e faz tudo de novo. Isso aí é a fumaça. Dá pra ver que o primeiro é a fumaça. O segundo é a fumaça da cor que você escolhe. E o terceiro é... Ele meio em raio. Rapaziada, é interessante. Pra quem não sabe, já tem isso em outros Call of Duty. No modo Zombies também tem a Raygan. Quando você joga o verdinho, sai esse tiro. Eu acho interessante. Quanto mais coisas eles colocarem no Call of Duty, pra mim, melhor. Porque o Call of Duty é o jogo mais completo. Pode juntar tudo. E deixa aí nos comentários o que você acha desse tiro traçante. Tiro que marca. E etc, rapaziada. O que vocês acham disso? Tinha vazado também na arma épica, né? Vamos esperar a arma épica também chegar. Que talvez ela já traga esse sistema. E ela vai ser pioneira pra depois trazer pra todo mundo. Isso aí parece um lodo, né? Achei bem interessante, rapaziada. Bem interessante aí ficar um bugado preto. Achei interessante e diferente. Se você também gostou, deixa naquilo nos comentários aí pra gente saber. E repetindo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa nos comentários o que você achou. Esse aí é um vídeo bem rápido pra não enrolar ninguém. Então, quem gostou, deixa aquele like que ajuda demais. Quem não curtiu também tá tranquilo. É isso aí. Tamo junto. Abraço do boi. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Nó que está aí, deu?